Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar duas notícias pra vocês envolvendo o tacísio do acordeon Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, nesse vídeo eu gostaria de pedir pra vocês que estão chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu gostar vídeo novo aqui no canal E não se esqueça de me seguir nas minhas duas redes sociais Essas que estão aparecendo aqui no meu Instagram que é Emerson Easley E minha página também que é Emerson Easley Eu vou deixar o link aqui na descrição Pois é rapaziada, o tacísio do acordeon se emocionou muito em suas redes sociais Mas precisamente lá no seu Instagram ao receber o seu ônibus Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês que eu achei super interessante, vamos ver Eu dei hoje de manhã, após a gente chegar na turnê Recebi esse presente aqui Aqui é pra quem fala pra você que você não vai conseguir Que as coisas é impossível, desiste, para Aí o cara vai e para O cara vai e desiste Desiste não, pô As coisas é tudo no tempo de Deus Deus sabe de tudo, viu Obrigado meu Deus por tudo Obrigado minha topé Pois é rapaziada, como vocês viram aí, o tacísio do acordeon muito feliz Eu só desejo muito sucesso a ele, muito parabéns também Porque é um cara que merece muito Para vocês que não assistiram, eu trouxe a história dele aqui no canal Porque a história dele tá muito emocionante também Eu vou deixar o link aqui na descrição Na playlist de forró Lá na playlist de forró tem 6 histórias super top Que com certeza você vai gostar muito A outra notícia também envolvendo o tacísio do acordeon É que o cara tá estourado mesmo, cara O cara tá fazendo verdadeiro sucesso em todo o Nordeste Se não fosse a pandemia aí Na minha concepção, eu estaria fazendo show em todo o Brasil Tacísio do acordeon também Deixa eu ouvir nas suas redes sociais Onde um fã começou a chorar Ao ele cantar música meia noite Que algumas pessoas conhecem como Você tem meu WhatsApp Vamos ver Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Tacísio do acordeon fazendo muita gente chorar Ele que em seu perfil oficial no Instagram Já tá contabilizando aí com quase um milhão de seguidores Eu não tenho dúvidas aí Que daqui uns dias ele vai bater aí A marca aí de 2 milhões Porque o cara tá estourado mesmo, cara Além de o cara cantar super bem Ele toca super bem também E ainda é um bom compositor Porque pra vocês que não sabem Aquela música Sofrer por Morena de Vito Fernandes É a composição dele A música aí que fez bastante sucesso Tá aí também um dos caras que pra mim Representou muito bem A música nordestina esse ano Foi Vito Fernandes Tacísio do acordeon Thierry Os Barones da Pisadinha Anderson e o Velho da Pisadinha É... Toque 10 também Tá estourado, cara E tem vários outros cantores aí Que pra mim Fomos caras aí de 2010 Representando muito bem o Nordeste Eu acredito que a música nordestina Nesse ano de 2020 Foi um dos anos assim Que a... Que a música nordestina assim Esteve melhor no cenário nacional Assim, teve outros anos aí Como nós sabemos que todo ano A música nordestina Tem diversos cantores Representando muito bem Mas esse ano de 2020 Eu tenho que bater parabéns Para esses cantores Porque eles representaram muito bem É... Os Barones da Pisadinha Por exemplo, cara Os caras tá estourado demais São um dos caras mais tocados Do Brasil em 2020 Então assim É muito bom de nós ver isso O Nordeste cada dia mais Crescendo no cenário da música Da música nacional, né cara Porque nós sabemos que o sertanejo aí É que comanda tudo O funk também comanda Boa parte do Brasil Mas assim A música nordestina em si Tá... Tá assim Tá estourada demais, cara E é muito bom nós ver isso E aos cantores Eu só desejo a eles Muito parabéns Bom, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E ative o sininho de notificações E eu espero vocês no próximo Um abraço E tamo junto